Em termos sociológicos e antropológicos, uma geração, ela dura em torno de 25, 30 anos. Todas as vezes que a gente faz assim, ah, daqui a uma geração, eu tô me referindo, daqui a 30 anos, certo? Daqui a duas gerações, daqui a 60 anos. Imagina o que que tá acontecendo na hora, o que que vai acontecer no momento em que você desfeminiliza as mulheres, você amputa o senso de feminilidade, a valorização do ser mãe, do ser boa esposa, de ser boa cidadã. Junto a isso, você também associa uma desconstrução da masculinidade. Você tem que ser um homem duro, você tem que ser frio, você tem que comer todo mundo, você tem que passar o rodo geral, você tem que cagar e andar pro planeta, que se dane tudo, porque você é o macho alfa. O que importa é ter muito músculo, dinheiro e um monte de mulher abrindo perna na sua cama. Até aqui, nós não temos úteros artificiais capazes de produzir bebês em série. Inseminação artificial e assistência reprodutiva ainda é um negócio razoavelmente sofisticado e caro. Nossa espécie depende primordialmente de que pra se manter no planeta? Da reprodução heterossexuada. Deus não fez homens e mulheres pra que a gente se reproduzisse por sissiparidade ou partenogênese. A gente precisa do intercurso sexual da anfimixia, óvulo espermatozoide. No momento em que você empurra as matrizes, mulheres, pra um lado, e você empurra os pareadores pro outro, e você cria no intervalo entre esses dois públicos um clima de combate, de aversão, de ódio, o que você tá produzindo? Menos bebês. Uma das consequências naturais desse processo vai ser menos intercurso sexual com intenção reprodutiva. Na hora que esse processo estiver bem estabelecido, no intervalo de uma geração, em 30 anos, boa parte das pessoas que estão vivas vão morrer e essas pessoas não vão produzir herdeiros. A gente teria uma população brasileira, por exemplo, saindo de 212 milhões de habitantes pra 100 milhões de habitantes no intervalo de 30 anos. Mais 30 anos, elas cairiam pra 50 milhões. Se a gente realmente adotar esse tipo de conduta e comprar esse discurso da matrica, por volta de 2080, tá arriscado a gente ter menos pessoas nesse país do que a gente tinha em 1970. Como que você acha que um país com a dimensão que nós temos, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, a França cabe dentro do Pará duas vezes? O Rio de Janeiro é do tamanho da Dinamarca, São Paulo é do tamanho do Reino Unido. Se você tiver um país desse tamanho, com 50 milhões de pessoas, você acha que esse país funciona? Que ele anda? Não, ele tá pronto pra ser conquistado por qualquer povo que vier de fora. Da minha parte, o que eu vejo, a maneira de conseguir acordar o pessoal pra isso, seria acordar os homens pra essa amputação da energia masculina que eles estão sofrendo. A cultura está tirando do homem a capacidade de expressar sua energia masculina na sua plenitude.